Gostaria Gostaria que todos soubessem como ele é bonito É tão grande que enche a minha alma e o meu coração Esse amor é tão forte que vai muito além dos sentidos Diferente de qualquer desejo, de qualquer paixão E por isso ele não pode ser explicado ou medido E jamais pode ser comparado com uma ilusão Eu também vou falar da alegria e da felicidade Desse amor que é real e dizer que ele é quem me conduz Gostaria que todos soubessem na realidade Como é grande esse amor que eu sinto por Jesus E quanto mais eu tenho Mais esse amor eu quero E quanto mais eu tenho Mais esse amor eu quero E quanto mais eu tenho Mais esse amor eu quero E quanto mais eu tenho Mais esse amor eu quero Eu também vou falar da alegria e da felicidade Desse amor que é real e dizer que ele é quem me conduz Gostaria que todos Mais esse amor eu quero E quanto mais eu tenho Mais esse amor eu quero E quanto mais eu tenho E quanto mais eu tenho Mais esse amor eu quero Mais esse amor eu quero E quanto mais eu tenho E quanto mais eu tenho E quanto mais eu tenho E quanto eu tenho E quanto eu tenho E quanto eu tenho